Como é que os pares, os teus colegas, lidaram com isto? Olha, foi muito engraçado porque eu acho que só... Eu não publiquei aquilo em lado nenhum, eu não disse em lado nenhum que tinha... Como é que se soube? Não sei, que ativamente... Eu tinha o link, única e exclusivamente tinha o link no Instagram. Então pronto, foi assim que se soube. Aquilo nunca... Quem se soube, soube-se através dos programas que houve a falar sobre isso. Com certeza. E tenho que agradecer a todos esses programas porque fizeram com que eu pudesse... Os programas de crónica social? Exatamente. Esses programas ajudaram a que eu pudesse pagar realmente a aposta que tinha feito com o meu amigo. Então que aposta foi essa? Um tempo muito mais rápido. Que aposta foi essa? Nada disso, quando chegasse a um determinado valor, iria dar 100 euros. E não estava à espera sequer de chegar a esse valor, tampouco. Mas a partir do momento em que tu fazes isto, automaticamente depois soube-se, não é? Foi notícia, foi notícia nos programas de crónica social e os colegas souberam. Houve alguma repercussão negativa ou não? Não, pelo contrário, acho que foi tudo positivo. Até porque me perguntam com vontade também de abrir a página. Mano Luís, eu acho que vou ser o primeiro de muitos colegas meus que vão abrir rapidamente o OnlyFans. Aliás, reparas agora, neste momento, no Instagram tens uma coisa igual. Está a acontecer agora, que quer juntar-se ao canal de... Ainda não apareceu? Não. Mas aparece uma coisa de subscreveres, que é basicamente tu tens acesso a conteúdos dentro do Instagram, em que vais ter que pagar também à parte. Portanto, basicamente é a mesma coisa. Agora, preparaste a tua mãe para isto? Não, não, não. Ela soube pelos programas. Mas ela também te conhece. Ah, ela soube pelos programas? É, soube, soube. Mas não foi mal. Foi mal. Ela ficou só nela. Não, não sei se acho bem isto... Se acho mal... Mas ela está habituada às tuas loucuras saudáveis? Está, completamente habituada às minhas loucuras saudáveis. E então, quando ela te disse isso, o que é que fizeste? Isso, primeiro foi ao telefone e disse-lhe, olha, não está sujo, não tem nada de mal, é uma brincadeira. E quando vires vais ver que não tem mal nenhum. E foi o que eu fiz. No dia em que eu estive com ela, citei-me ao lado dela e mostrei-lhe, literalmente, uma a uma... Então, portas, são 26 para aí. Ah, não viste o último, que eu disse que vinha cá. Já viste isto? Não, não, vi tudo. Eu inscrevi-me minutos antes de entrar no ar. Então, eu tenho que saber do que é que estou a falar. Também é verdade. Eu preparo-me, não é? Sim, sim. E então, a mãe, depois viu aquilo tudo e o que é que te disse? E aprovou. Ela aprovou cada uma delas. Não, está gira. Sim, está. Não, está artista. Ela foi a primeira a ver o teu rabo quando tu nasceste. De certeza absoluta. Ah, não, tu não és desse templo. Não, mas a fotografiazinha que nós tirávamos à nascença, ou uns dias depois, de rabinho para o ar, deitado na almofadinha. Eu tenho uma lindíssima. Eu acho que também tenho isso, Manuel Luís. Acho que não chegou a vir. Acho que não chegou a vir essa fotografiazinha.